No vídeo de número 4, vimos a lição 2, conexão 2. Hoje a nossa programação é o vídeo 5, com a conexão 3, onde novidades e revisões de lições 1 e 2 acontecerão. Se você ainda não conhece o nosso canal Void Plus, sejam bem-vindos e bem-vindas e aproveitem para aprender e praticar diversas dicas em português e inglês do seu destaque durante a seleção aérea e ter sucesso profissional. Acessem esse QR Code para poder seguir nosso Instagram e no Linktree localizar os vídeos mais destacados das playlists no YouTube. Aproveitem para compartilhar com seus amigos da aviação e em suas redes sociais. Muito obrigada! Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Void Plus. Este é o vídeo de número 5, conexão 3, lições 1 e 2. Este é o vídeo de número 5, conexão 3, lições 1 e 2. Neste vídeo, como foi mencionado, falaremos sobre números e alfabeto. E para evitar a repetição, ficar uma aula muito monótona, eu vou fazer as partes principais e sugiro que vocês busquem as respostas e a pronúncia dos demais exercícios. Assim poderão memorizar e aprender com mais segurança. Vocês vão observar que algumas tarefas eu não fiz em ordem conforme o padrão. justamente para vocês ficarem atentos e não memorizarem como um papagaio e depois não saberem utilizar de maneira correta e segura. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, O exercício é uma metodologia em que pratico a brain store. Ou seja, exige que você preste atenção, entenda e associe para poder ter um desenvolvimento mais rápido. Um, zero, 100, 100, 100, 200, 400, 1000, 1, 0, 100, 100, 200, 400, 1000. Observem que quando foi o número 100 tem três maneiras de se expressar. Somente quando for o número 100 exato. Se for 100 e 1 já é diferenciado. Ok? Quando é 200 você utiliza como se fosse o número 2, 100. 300, número 3, 100 e está separado. Observe também. Continuando a numeração, vamos aqui observar a pronúncia porque o número está ao lado, fica mais fácil para vocês se identificarem. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Observem que o TIN é específico para os decimais de 10 a 20. A maioria dos números. E que o número 15 não é 5, o decimal, né? É FIF e não o V como no 5. treinem tanto a parte escrita quanto a parte oral. É muito importante a compreensão de números, principalmente na aviação. Números de voos, horários, certo? Códigos, diversas informações de registro de passageiros e leis referente ao atendimento. 21, 22. Viu o que aconteceu com o número 21? Ficou 20, tracinho, 1. 20, tracinho, 2. E não 20 e 1 como usamos em português. É um IF, né? E como é que ficaria o 29? É o 20 IF em 9. 29, 25, 25. Depois temos o número 30, o 30. 33, 33. Como é que ficaria o 37? E o 31? Vamos tentar? Exercitem e procurem no Google se tiverem dúvidas. Vp 1A, 2. Alphabet. Vp 1A, 2. Alphabet. Volgaz. A, I, 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 O, U, Y. Assim, sim, é diferente. A letra A, a gente fala EI. A letra E em português a gente fala I, a letra I a gente fala I, a letra O se fala O, a letra U se fala U e a letra W se fala Y. Uma das fases mais comuns para quem está iniciando o idioma em inglês é I love you, eu amo você. Love é o verbo amar e não escreve com a letra I que significa eu, o sujeito, ok? Que também é uma vogal, tem que saber identificar quando é sujeito e quando é vogal na frase ou na palavra. Vamos continuar com as consoantes? Consonantes. Esse vídeo talvez seja um pouco longo, um pouco enfadonho, mas é importante você realizar ele em todas as etapas para que nos próximos exercícios e evoluções você não tenha dificuldades, ok? Consonantes. B, C, D, F, G, H Observe que primeiro vieram os vogais que costumam se misturar, como se fosse ler em português e inglês, por isso que eu priorizei nas vogais e depois vieram as demais consoantes. Escrevam o seu nome, soletem letra por letra, pratiquem que já é um bom exercício. Did you enjoy? Gostaram? Muito obrigada por terem assistido o vídeo até o final. Então se inscrevam no nosso canal VoIPlus e ativem o sininho, ring the bell, para receber notificação de novos vídeos. Deixem o seu like se gostaram desse vídeo, assim o YouTube poderá compartilhar esse vídeo com outras pessoas que gostam dos mesmos temas. No próximo vídeo, veremos a continuação da terceira conexão com exercícios de operações matemáticas em inglês. Te vejo lá! See you! Bye-bye! Tchau!